Vai toalha, toalha, é teu caneca em jogo, vai lá Vai toalha, vai toalha Vai toalha, pede voto aí, pede voto, pede inscritos Olha que pedido, é empolgação sua meu fioi Você não gosta não Olha lá, um milhão É, um milhão e setecentos setent milhões Mas sabe por que? Acostumado, né? Fazer ginástica, pegar peso, então Malhação dele, eu sei qual é Malhação moral Descendo, olha Pede, jogue, pede Se cada uma dessas pessoas Criar uma conta fake Já multiplica muito rápido Peça para uma conta fake Para a sua igreja Aqui não, porque isso é verdadeira Não Saia Toda noite ele vai orar na igreja Mas quando termina o culto Corre para tomar cerveja Chegando em casa ele tira o paletó Bota uma roupa transada Vai cair no forró Faz a sua parte com Deus Ele é um homem de fé Mas também gosta de birita e cabaré Lá na igreja é moral Tá querendo ser pastor Vive pregando em nome do Senhor Mas no cabaré dá derrame de dinheiro Pense num cabra safado Esse crente raparigueiro Mas no cabaré dá derrame de dinheiro Pense num cabra safado Esse crente raparigueiro Tamo aí, tamo aí, tamo aí Tamo aí Amém Ei, ei Não adianta querer agradar É Que respeite seu coleguinha Eu vou respeitando, me respeito Que respeite seu coleguinha Respeite Essas carícias são todas para você Essas carícias Ai meu Jesus Ele gosta de ir na quinta cintas do Gogo Boy Eita toalha Então vamos lá pessoal Vai seu moleque Vamos chegar a 1 milhão e 800 né Que a gente vai fazer É, aí vai dar o caneco dele Ao vivo para vocês verem aí Então se inscrevam Não saia não, viu Volta para lá para o telão Se inscrevam no canal Bora lá Convida todo mundo aí Em casa, na escola Seus coleguinhas Presídio Direto do X-Vídeos É Eita, transmissão ao vivo Toalha É, toalha O sucesso é teu Sucesso mesmo Não tem como não Ei, tu é um Tu é Tu deveria ser blogueiro Blogueiro Sabe Dicas do Dicas do toalha É blogueiro Ai Isso mesmo Quem ficar comigo E que o Big Shine Com o Gol Diego Gol A Patrulha Canina E muito mais desenhos Inéditos Amanhã Depois do Manhã no ar No Acrítica Kids Acabou o programa Mas vamos chamá-lo O sorriso mais bonito Da TV brasileira Pense numa simpatia Na tela, né Olha lá Vejam só Olha É, é, é É, não é só na tela não Tá, Sequeira Não, não É o que eu falo Ao vivo Pessoalmente É lógico Eu tô falando assim Da sua expressão facial Né Entendeu Você no vídeo Cola muito bem Você é muito bem Né, fotografa muito bem Obrigada, Sequeira Você tá bem? Tudo em paz? Tudo certo? Tô bem, graças a Deus Graças a Jesus Me fala uma coisa Tá dando certo? Tá dando certo? Tá dando certo o que, Sequeira? Oxi Lulu Tá, tá sim Tá dando certo Agora o serviço foi bem feito Né Pagou direitinho Né Ei Depois você passa a receita aí Pro pessoal do Magazine Né Ah é? É, dizendo Olha, como amarrar Né Aí Mas gente, Sequeira Calma Calma o que? Como amarrar o que, Sequeira? Poxa vida Não, assim, né Um caixa de rosa Não, não precisei de nada disso, Sequeira Não, né Lógico, a gente sabe Não, pergunte pra ele Não precisei de nada disso, não Ele sabe não Isso é magia, né Se ele souber, acaba em canto de saber disso, né Ah, é? É Ah, mas eu Então você tá me dedurando aqui Porque ele tá assistindo Como é? Então você tá me dedurando aqui Se aconteceu, você tá me dedurando Ele tá assistindo Será que vai acabar o encanto? Tomar esse banho, né De pipoca, pra garantir A energia, né O bichinho Tomou, não Tomou É um chá de quê? Chá de tanga Chá de tanga Pronto Olha, vocês fiquem caladinhos aí Um gole, né Tá tudo bem Um beijo Fiquem com ela Um beijo Beijo, beijo Beijo, beijo Com a crítica da TV Logo depois Tem The Box hoje? Só segunda, quarta e sexta Segunda, quarta e sexta Deus é bom E o diabo não presta A A Cabo Obrigado.